Olá a todos e a todas, tudo bem? Meu nome é Flávia Maria de Brito Pedro Osvas Conselhos, estou aqui para apresentar meu trabalho no Comitê História e Teoria e Crítica de Arte das Brechas Decoloniais no Avesso do Olhar, Arte Contemporânea na América Latina. Como docente do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal de Santa Maria, venho aqui fazer um relato sobre como estão as investigações e andamento de 2020 a 2022 e tenho realizado dentro do PP de Arte a partir de algumas reflexões da minha tese de doutoramento que foi finalizada em 2015 e que tem reverberações com as investigações que estão no projeto de pesquisa registrado desde 2020. Então, as nossas perspectivas aqui do trabalho que nós estamos apresentando vão partir de um relato das brechas decoloniais que a gente vem estudando com os estudantes e tem essa preocupação sobre esses caminhos e percursos que a gente vai construir dentro da universidade. Então, o projeto se intitula Arte Contemporânea na América Latina, Fronteiras e Decolonialidade, no aprofundamento do estudo teórico da investigação qualitativa desse projeto, a gente insere ele no debate geopolítico de alteridade, identidade e apropriação e tentando investigar artistas na América Latina a partir de visualidades, desvelando possíveis apagamentos e os silenciamentos da narrativa oficial na história da arte, tal qual nós já conhecemos. Também a gente trabalhou com diferentes viés da pesquisa baseada nas artes visuais, demonstrando discursos por intermédio da análise do registro, que seriam as imagens, reavendo os processos criativos trabalhados dos artistas e a mediação na memória e na história da arte. Dentro disso, a gente utiliza do termo avesso do olhar. Então, essas narrativas que foram sendo construídas pelos historiadores oficiais da história da arte que nós temos no Ocidente foi fruto, nós sabemos, de um olhar específico, regido e direcionado por homens brancos, principalmente europeus, e que vieram na América Latina fazer seus relatos sobre como eles viam a produção local e regional e fazendo suas diferenciações segundo seus olhares, sua estética, sua ética e sua política. Então, a gente sabe que na América Latina tivemos essa demarcação que é uma geopolítica de uma visão de etnia e raça que foram importadas e que a gente vai num movimento de desobediência epistêmica, revendo esses autores e esses olhares, questionando essas racionalidades nas teorias que narram a história das artes, especialmente as artes visuais que o nosso enfoque. Então, a gente revê também, eu como pesquisadora, no caso, me revejo na minha trajetória nesse mapa que eu atravesso desde as minhas transversalidades vindo de uma região onde eu estava na Universidade Federal do Vale do São Francisco e Juazeiro e Petrola na Pernambuco até chegar aqui na restribuição para a Federal de Santa Maria e como esse mapa desse desvio de norte a sul também é uma forma de ver o sul desde o norte e o sul revisitado por um olhar que eu traduzo aqui com os autores que eu pertenço e me identifico como de autores que a gente vai conhecendo com colegas, com estudantes do PPG Arte e ampliando esses olhares. Então, essas geografias estão delineadas na pesquisa e são revistas e são olhadas de uma forma mais profunda. A gente traz uma imagem que eu fiz uma visita em 2016 a Uruguai e houve um encontro com vários autores e pintores e lá eu encontrei na loja de produtos do Museu Torres Garcia essa imagem aqui que me lembra muitas coisas que ele trabalha. Nessa imagem eu destaco na parte do relógio analógico aquela obra que ele tem que ela foi tratada como artefato cultural que virou quando se incorporou ao design e interpreta essas relações de saber e poder que fazem com que nós revisitemos e realizemos um olhar diferenciado sobre que posições nós ocupamos nesse mapa. E dentro dessas questões eu também percebo que não são possíveis completos descolamentos do passado. Então, não tem como a gente falar de história da arte no Brasil e de história das artes visuais no Brasil se a gente apaga totalmente o que foi feito no passado, se a gente apaga os discursos já erigidos pelo colonialismo. A gente tem que rever esses discursos não negando o pensamento ocidental que aqui já está mais para lá arraigado, mas regendo os termos que já estão presentes na nossa fala, na nossa escrita, no nosso pensamento técnico de modernidade e colonialidade na produção e na teoria da área. Dessa forma, é importante enxergarmos melhor esse passado para ir além do que nós vemos hoje e revisitarmos esses discursos que estão em muitos textos nos congressos nas testes, nas dissertações do nosso país. Entendendo isso, eu revejo Paulo Freire revisitando Bell Hooks. Ele é bem revisitado no trabalho de Bell Hooks, assim como eu revejo as ideias emancipadoras de Aníbal Quirrano, também nas interpretações que ele traz dessa dessacralização das hierarquias. São hierarquias que estão motivadas nesses discursos transcritos de forma escrita, mas também estão visualizadas nas imagens que são representadas dessas obras de artistas que estão no cânone. Então, assim como Walter Minholo, que tem a ver com a exterioridade, interioridade, são questões que me conectam nessa pesquisa, e visibilidade do imaginário intercultural e descolonial, que esse imaginário está sendo visualizado agora por conta de um movimento muito coerente na história da arte no Brasil de pesquisadores que vão vendo as lacunas que não foram ainda trabalhadas. Então, a gente vê essa invisibilidade, questiona ela desses discursos diversos que nós colocamos, das narrativas que precisam ser visualizadas por quem estuda a arte, especialmente por quem estuda as artes visuais, pensando nas tecnologias do olhar, que é um dos nossos enfocos nas técnicas e tecnologias do olhar, como nós vemos, como nós percebemos o mundo. A partir daí, nós temos processos criadores com diversas ferramentas e etc., processos criativos. Então, também concordo com o Chimamanda Ngoziaditi quando ela fala que é muito perigoso uma história única, é muito perigoso estarmos estudando apenas um teórico, um historiador da arte, uma pessoa que trabalha com metodores de pesquisa na nossa área, quanto mais autores, mais ricos são nossos discursos, mais potentes, eles se tornam potentes, e aí eu vou fazer uma vírgula mais adiante sobre isso. Então, esse pensamento é revisto e percebido como um espaço de criar e revisar, que intenta ir além das formas, construindo dialeticamente essas formas que estão arraigadas na possibilidade de embates que são agonísticos entre o que eu penso e o outro pensa, e mediando isso a gente vai construir conhecimentos para que a gente possa rever essas visões importadas nas artes visuais e que por diversas vezes mal tem a ver com o nosso contexto de onde nós falamos. E aí a gente aborda esse imaginário não etnocêntrico, mas num lugar que vai reaver essa fala como um modo de fala do discurso que é oficial, que esse oficial, independente de quem registra, ele é tornado visível para o outro que vai trabalhar com esse discurso. Então, a Djamila Ribeiro, ela fala desse imaginário e a acessão que vai permanecer entre os paradigmas, as grandes epistemologias e narrativas que nos determinam porque nós acreditamos naquilo e como se deve acreditar naquilo. Então, esse discurso, ele é bem coerente com quem diz porque diz de onde diz. E aí, finalizando essa parte do nosso artigo que está e que vocês podem acessar, eu procuro seguir esse olhar do outro que encapsula o ver e o perceber. Encontrando as brechas, aí me apoia Romy Baba, que é um autor que tem sido trazido por vários pesquisadores do nosso país e ele trabalha realocando essas apropriações sobre como podem ser enxergadas as obras de arte e o trabalho também com as visualidades, porque visualidades não são obra de arte, as obras de arte podem estar em espaços como visualidades, mas elas não se tornam para uma fruição contextualizada e decolonial. Então, a gente frui, mas a gente também, nesse processo de fruir, a gente também faz um processo de apreciar criticamente no discurso decolonial. Sendo assim, meu processo metodológico com as orientações e discussões que eu tenho com os estudantes e discentes das artes visuais da WSM, é que a gente busca essa estética que vai de uma ignorância do qual nós não sabemos, mas nós procuramos saber, nós vamos atrás de autores como o Jacques Rancié. Discute no seu trabalho uma pesquisa qualitativa que vai revendo essas estruturas desse discurso que é narrado, vendo e visualizando o nosso enfoque que nessas imagens e obras de arte e visualidades estão dentro da arte contemporânea e traçando esses passos a partir de um saber que potencializa um saber emancipador. A gente também tenta dar um passo adiante das epistemologias do Sul que já são muito trabalhadas no nosso país, mas a gente vai aqui trazer uma revisão dessas epistemologias desde o Sul. Nós já estamos no Sul do Brasil, no Sul da América Latina e nessa região do Rio Grande do Sul que potências nós temos para nós revermos também nossa atuação e nossa reflexão com outras partes, tanto do Brasil como da América Latina. Como é importante esse diálogo para a nossa área. Então, nesses percursos metodológicos nós estamos buscando construir metodologias, rever, inclusive, em vários autores brasileiros e estrangeiros, essas metodologias da pesquisa baseadas nas artes, principalmente na teoria e história da arte e a gente está relacionando essas teorias no campo do criação, do criativo, que a gente trabalha com Practice Based Research in Creative Arts e uma conexão intrínseca entre construção do discurso textual e escrita desses discursos visuais que também estão dentro dos textos. A gente traz o trabalho da Patrícia Livi, que foi uma teórica que eu conheci pessoalmente e desses todos que eu falei, essa que eu conheço melhor em congressos, ela tem um livro que eu cito no trabalho e que ela vai falar da Partial Lexicology of Terms of Arts Based Research e ela cita uma imensidão, inclusive, uma que eu não conhecia na época é a Scholaristry, que é a excelência na produção, excelência em produção em arte na escola, então a busca para uma excelência de produção em arte na escola, e isso é um método de pesquisa, então nós temos uma imensidão de trabalhos que a gente pode fazer dentro da teoria e crítica de arte, também da história da arte. Esse processo metodológico também vai trabalhar com autores como McNeath, Rowling, Alive, que eu já citei, Candy Edmonds, Noluz e Cote, que é bem conhecido, Weber Banks, a Cecília Salles que vem sendo trabalhada nos últimos 15 anos com muita força, principalmente nas linhas de poéticas visuais, nos programas de pós-graduação em arte visuais no Brasil, e que a gente traz para a teoria e história da arte com viés específicos para analisar processos criadores desde a crítica genética, com apoio também nas pesquisas que muitos colegas nossos da Federal do Espírito Santo estão trabalhando, e assim outros autores vão entrando dentro desse desenvolvimento de estratégias para a construção de discursos na pesquisa. O nosso projeto também está preocupado nessa profundidade do debate teórico que é necessário, nos grupos de estudos que estamos fazendo desde 2020 de forma online, e agora estamos voltando a partir de setembro agora, 2022.2 na UFSM de forma presencial, com alguns participantes que são estrangeiros e de outras universidades do Brasil de forma híbrida, online, e com a parte aqui do grupo presencial. Debates abertos vamos fazer, também estamos, temos feito, online, agora vamos fazer presencial, pesquisa de campo estamos fazendo, indo para várias instituições, exposições, comunicações, relatos orais em eventos científicos também, e fazendo os artigos e etc. Isso faz parte desse projeto que está dentro do PPG Arte e vai sendo construído. A gente, assim, no final do nosso artigo fazemos três pontuações que são, na verdade, costuras, pensando a continuidade do trabalho. Eu compreendo que a produção qualitativa requer essa atenção com a proposta de desobediência epistêmica, não como a desobediência de tudo, mas com um olhar crítico e qualitativo sobre o que você lê e como esse autor do que teórico fala daquilo e como aquilo tem a ver ou não com o problema do qual nós estamos focando, nós estamos investigando. Então, essa decolonialidade, ela não é uma descolonialidade, não é um descolamento do passado, mas é um olhar que vai rever esse passado, vendo que sentido aquilo que teve, ocorreu e como é que isso foi narrado, por que foi narrado, por quem foi narrado e que outras narrativas poderiam estar ali. interpreta essa potência, porque a potência ela pode ou não pode, então nesse trabalho a gente vê as possibilidades que estão aí presentes e que podem emergir ou podem sub-emergir. Então, são pontes que vão sendo contextualizados nesse território geopolítico, construindo um discurso decolonial na pesquisa na pós-graduação em artes visuais numa universidade que estamos aqui ao sul do país como um desafio em que vem me revelado formas de reaver o mapa, o nosso território do mapa da América Latina encontrando brechas para essas construções. Então, eu me situo nesse trabalho com essas implicâncias abstratas e concretas do olhar como pesquisadora em que eu migrei também desse Nordeste e Sul construindo outras visões de mundo e aí a gente vai trabalhando todas essas questões da memória e da história a partir desses vieses discursos que estão sendo debatidos com estudantes. Então, é isso, gente. Espero que não tenha sido tão longa e fique aqui atento a quaisquer colocações, dúvidas, questionamentos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.